Olha aí pessoal, tirando aqui a fruta do pão pessoal, olha aí, olha, poxa, já está tudo maduro pessoal, tudo no, mas deve ter cada um arretado aqui, tem cada um né, só tudo junto, ô Beto, olha a faixa mais vai para trás, ela não cai em cima de tudo, olha, está vendo, está vendo, está vendo, está vendo, madura pessoal, já está tudo nos trinta, tem uns ali que já está madurona mesmo. Olha aí, espia outra aqui, olha Beto, está vendo, está vendo, fruta do pão pessoal, isso é fruta do pão, isso é gostoso demais, olha aí, olha aí, poxa, quase que ela cai dentro, eu tenho que ir, quando vir, trazer um gancho maior, esse gancho está, né, esse gancho está muito pequeno para todos lá, olha lá, olha lá, valeu pessoal, obrigado pessoal, Obrigado. Obrigado.